A questão da saúde pública deveria ter sido estendida para os interiores, através dos postos de saúde, assistência àqueles postos ali com a enfermeira ou duas ou três, conforme a necessidade, e a visita do médico uma vez por semana, aonde uma pessoa de idade, uma criança, adoecesse ali sobre uma coisa superficial, para tomar apenas um soro, lá existia aquele... não precisava a pessoa se deslocar do interiorzão para vir para uma cidade dessa, para um corredor desses aqui, de um hospital ou de uma clínica dessa, ser maltratado e não ser assistido pela família, porque a família está lá no interior e ele aqui doente muitas vezes, é o que acontece. A questão também é... que podia ser implantado aí os colégios melhorados, centralizando ali bons colégios em certos setores ruralistas, onde aglomeravam ali vários povoados e, com isso, daria-se o incentivo real para que o homem do campo permanecesse no campo. E não estaria acontecendo aí o que nós estamos vendo, a devastação do brasileiro sendo aí violentado pela questão da falta de assistência social. Então, saindo do interior, a busca de bem-estar social nas pequenas cidades, nas currutelas de suas periferias. E o que é que se encontra? Estes pais de família que vêm atrás da escola, atrás da saúde, atrás disso, atrás daquilo, abandonando suas propriedades, provoca o êxodo rural e aqui na cidade o inchaço, o inchaço que não é o crescimento, que o povo fala muitas vezes, a cidade tal está crescendo, não está crescendo, está inchando porque não tem assistência social para aquele povo todo. No entanto, apodrece, tudo que incha apodrece. E aí nós estamos apodrecidos aí, violentados pela prostituição, pela droga, pela violência e pelo desemprego. Verdade. Quatro monstros que assolam a humanidade, não é isso? Isso. Então, o Brasil devia criar, já que ela existe, executar essa planilha de governo incentivando o homem do campo. Com isso, preservando a família, preservando o meio ambiente e deixando que acontecesse o êxodo rural que provoca a violência nas grandes cidades. Verdade. Nós estamos vendo aí a prostituição sem limite, entendeu? A falta de respeito, os lares, o casamento se tornando hoje extinto, entendeu? Se tornando extinto. E os lares sem autoridade nenhuma, entendeu? Porque você vê, ontem eu estava olhando aí, garoto, garoto desde 4, 5 anos, 3 anos, até aquela hora da madrugada, entendeu? Em pleno carnaval, isso não existia. Isso não existia, entendeu? E olhando o que? Olhando o negro se agarrando, olhando o negro nas praças, transando, porque não estão tendo mais respeito, entendeu? Isso aí, pino arcado, voltando o sistema até politicamente, eu conheci essa questão de dinheiro, pino arcado antigamente, quase não existia. Existia aqueles agradinhos, aquelas coisas, mas quase não existia. Eu conheci homens que desde a época do coronel Frank, coronel Frank Linde Albuquerque, desde aquela época, que até há pouco tempo que existiam vários deles, ainda no mesmo ritmo, que não se vendiam, tinha aquela firmeza, fiéis, como eu conheci aqui nos povoados, como o Campo Grande, que tinha o meu tio José Alente Simões, um homem íntegro, viu? Um homem íntegro, um homem de ação, um cara que deixou a família até hoje. A família até hoje é aliada ao mesmo grupo, porque não tiveram aquele hábito de votar por dinheiro. Eu conheci Cazuza Barrense, ali no Barreirinho, também um cara íntegro, João Barços, na Beira da Onça, o velho pai de Osmar, o velho Zé Alvinho, no Brés da Serra, o Gessé no Feijão, homens que não se vendiam, o Euzinho e o Camerino, lá na Salina, eu usia um cara íntegro, um grande cidadão, o Camerino também, e assim tantos outros, o sistema era bem diferente, o Atenolino também, e assim por diante. É como se sempre a gente vê os comentários ali sobre a questão das fontes de vida. Atenolino